Quer fazer thumbnail bem rápido pelo celular e não sabe por onde começar? Assista esse vídeo e você vai ver que no final thumbnail não será mais um problema. Oi gente, eu sou a Denise e você está no canal Vivendo e Acontecendo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo onde você vai fazer suas thumbnails rapidamente sem problema nenhum. E o aplicativo que vamos usar é esse aqui, Miniatura Maker for YouTube Vídeos. E se você já se interessou no assunto e está gostando, deixe seu like para ajudar o nosso cantinho. Agora vamos para o passo a passo, mas não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário que é precioso para nós. Então vamos começar a fazer a nossa capa, a nossa miniatura, ou seja, a nossa thumbnail. E nós vamos precisar desse aplicativo aqui, que você vai baixar usando o seu Play Store. Bom, eu vou abrir porque eu já baixei. Então ele tem essa interface aqui. Você vem aqui em thumbnail maker, vai clicar aqui. Então aqui você tem vários modelos de capa que você pode fazer, várias distribuições. Você passando aqui, você vê várias, como são, colocar várias fotos, vários modelos. Hoje eu vou usar o mais simples, que é esse com uma foto só. Vou pegar aqui, vou escolher uma foto, essa daqui que eu tirei de propósito para fazer essa capa. E aqui nós vamos pegar o texto. Eu vou escrever aqui, faz de conta que eu pesquisei um título pesquisável, né? Fiz pelo, vou mudar o tipo de letra. Tem vários, você pode escolher. Vou colocar esse daqui. Vou colocar aqui em cima, aumentar mais um pouquinho. Vou clicar aqui no conta-gotas, para mudar a cor. Faz de conta que eu quero laranja. Fiz pelo celular, eu quero escrever. Faz de conta que meu título é Fiz pelo celular. Então eu vou escrever o celular aqui. Vou mudar aqui. Vou mudar o tipo de letra, que era esse Fashion. Vou colocar aqui assim. Faz de conta que eu coloco aqui, aqui embaixo. Vou no conta-gotas. Para mudar de cor, vou colocar também laranja, para ficar mais ou menos. Não, laranja não ficou muito legal, não. Vermelho? Branco? Hum. Eu vou colocar aqui. Fiz pelo celular, e vou colocar laranja, para ficar a sequência. Aí, gente, aqui embaixo, onde tem essa, essa carinha aqui. A gente pode pegar outras indicações. Faz de conta que eu quero uma seta. Aqui você vai se divertir. Você que vai criar sua capa. Então, você vai colocar o que quiser, o que bem entender. Eu vou procurar uma setinha aqui. Aqui. Vamos colocar essa aqui, ver como fica. Aí, você pega a setinha, coloca. Aqui, assim. Eu vou deixar a setinha aqui. Ficou a setinha. E agora, eu quero colocar, quero substituir esse YouTube aqui, que está na fotinha. Eu quero colocar o mais legalzinho. Bora ver se a gente acha aqui. Aqui tem um YouTube. Aí, eu venho aqui. Aumento. E viro. Para colocar no lugar desse aqui, ó. Eu vou colocar YouTube, fica bem chamativozinho. Olha. Fiz pelo celular. Aí, eu vou clicar aqui. Vou colocar um OK. E pronto. Salvei. Eu saindo daqui, indo na galeria. Onde fica a minha parcinha só de thumb, já está aqui, ó. Tem muitas delas. E a minha capinha está feita. Se eu virar aqui. Eu vou ver uma boa capa. Não é? Fiz pelo celular. Aqui. Então, é assim, mais ou menos, que eu faço minhas capas. Tá bom? É simples assim. Nunca mais você vai postar um vídeo sem uma boa miniatura, sem uma boa capa. Eu aconselho você, como já fiz em outros vídeos, a tirar várias fotos de você no seu cenário, do cenário onde você grava, do andamento do vídeo. Tire fotos, como essas aqui que eu tirei, ó. Para uma delas, vai servir para a capa. Então, tire muitas fotos. E no final, você vai ver que você vai escolher uma boa foto para fazer sua capa. Quanto mais criativa, quanto melhor foi sua foto, mais bonita vai ficar a sua capa. Portanto, tire várias fotos enquanto você está gravando o vídeo, durante, antes, depois. Faça fotos e você vai ver que uma delas vai ser especial para a sua capa, para a sua thumbnail. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a dica seja útil para você fazer suas capas. Quem nunca fez capa, agora vai começar a fazer. E quem já fazia, se esse vídeo ajudar, vai melhorar ainda mais. A gente agradece quem ficou até o final. Deixe comentários. E por um acaso, se você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito, inscreva-se. Que a gente agradece muito mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.